Seguinte, vamos começar então a Hora da Venenosa com uma bomba! Uma modelo está grávida e o pai seria o Neymar. O cara tá batendo um bolão fora do gramado. Fabiola, você já descobriu o sexo do bebê? Vai ter revelação. Já há revelação hoje aqui, Fabiola? Já há revelação aqui hoje. Rapaz, mas antes explica. Quem que é a mãe do bebê? Olha o seguinte, essa suposta mãe, do terceiro filho do Neymar, teve a identidade revelada e eu vou contar agora alguns detalhes dessa história. Quero saber. Bom, o nome dela é Amanda Kimberly. 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 Nossa, é novinha. Ela é modelo bastante discreta, não é dessas modelos aparecidas que gostam de aparecer. Eu vi pela grossura do lábio, olha só, bem discreta. Ela viveu por muito tempo em Votorantim, interior de São Paulo. Essa informação quem deu foi a Fabi Oliveira, jornalista. Hoje em dia ela mora aqui em São Paulo. Nas redes sociais, essa modelo tem mais de 250 mil seguidores. Ela é muito bonita, né? Muito bonita. E poucas fotos ela tem. Ela é discreta nas redes sociais. A conta dela na rede social foi reaberta há pouco tempo. Só que quando a notícia da gravidez vazou, ela se desesperou e trancou o perfil. Sem mudadinha. Ela não tá sabendo lidar com a fama, então. Não está. Olha. E com a divulgação do nome dela, essa modelo reabriu o perfil. Agora que todo mundo já sabe o nome dela. Só que ela fechou os comentários. Ah, ninguém pode escrever nada. A Amanda, olha, eu posso falar de todas... Apesar que vocês percebem que ela é um pouco parecida. Todas elas parecem a Bruna Marquezine. Todas parecidas com a Bruna Marquezine. Mas essa daí eu acho que ela é a mais bonita de todas. Não sei. E ela lembra muito a Bruna Biancardi, a mãe da Mavia, segunda filha do Neymar, né? Que lembra a Bruna Marquezine também. Que lembra a Bruna Marquezine. É, verdade. Essa moça... Toda pele, cabelo. Cabelo, né? O mesmo biotipo, assim. Essa Kimberly, a Amanda Kimberly, ela já participou de um programa da MTV. Ela namorou alguns músicos de bandas famosas. Alguns? É. Teve alguns namorados aí de banda, músicos de banda. É do mesmo. Kim, como ela é conhecida, também costuma ajudar pessoas carentes e moradores de rua com doação de comida e roupa. Que legal. Que legal. Parabéns. Ela é do bem. Agora, o que ninguém descobriu até agora... A idade dela. É a idade dela. Ai, ai, ai. Deve ter aqui uns 20 e poucos anos, né? Não, ela tem rostinho de uns 20, talvez, né? Ela é bem nova, bem nova. Agora, olha só, a gravidez teria sido confirmada por familiares do Neymar. Sério? A gente está com essa história aí há alguns dias, tem uma pessoa que está passando umas informações aí sobre essa história pra gente, inclusive que essa fonte aí fala do sexo do bebê. Vamos ver, né? A hora que nascesse a fonte acertou, não. Mas é uma pessoa que está passando desde o começo as informações aí. Não, mas já falou do sexo pra você. Falou do sexo aqui pra gente. Você vai fazer a revelação hoje aqui? Pois, já está adiantado. Temos um já revelação aqui hoje que a gente vai fazer. A mãe e a filha, eu quero saber. Ó, o Neymar já estaria ciente dessa gestação. Está adiantado, então, hein? E vai fazer um teste de DNA assim que o bebê nascer. O Neymar já tem o Davi Luca, que está com quase 13 anos. Nossa, como cresceu, né? E a Mavi, que nasceu em outubro do ano passado. Eu estou preocupada. E daqui a pouco nós vamos contar se é menina ou menina. O menino vai ter que dividir a herança agora. E pode crescer esse número mais. Mas fica tranquilo que vai vir muito mais aí. Esse número pode crescer. O Neymar tem muito dinheiro. É, esse número vai crescer. O número de herdeiros vai crescer consideravelmente. É, se ele continuar do jeito que ele vai, né? Daqui a pouco já está nos sete, oito. Ele também não está nem aí, né? Então, para a filha ele dá 200 mil por mês, não é isso? Está nem aí. Para a primeira, né? Cento e poucos mil, né? Ah, é cento e pouco? Para a primeira mulher. Não, eu estou falando para a segunda agora, não é? Então, ela dá mais para a segunda, para a primeira vai rolar ciumeira. Tá, você... Por sua culpa vai rolar briga entre elas. Eu descobri que a segunda ganha 200. Sim, sim. Então, vai ver que ele aumentou a pensão da outra também. Mas a pensão da primeira foi estabelecida quando ele começou a carreira. Ele ganhou a X. Depois, a ganha Y. A primeira vai pedir revisão, então. Vai pedir revisão. E essa, então, se for o caso? Eu vou pedir revisão para o meu pai. Quem é seu pai? Gotinho? Gotinho. Boa, que louco. Ali tem grana também. Ali também tem grana. Falando nisso, falando em Judite, esse final de semana agora, ele vai lá, vai passar na sua casa. Você... Ah! Vai, 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 vai. Pode vir, pode vir. Pode vir. Eu devolvo a segunda para o Gotino, porque segunda-feira o Gotino está de volta. Você não estava esperando com todo o amor e carinho passar? Não, eu não estava te esperando. Você vai. Vai, eu te amo, eu te adoro, você pode ir lá. Eu vou te levar. Vai, vai. Eu vou encher o saco de todo mundo. Você vai ver. Pode ficar, fazer tudo que tem direito. É, e daí segunda-feira você volta para o Gotino e que segunda ele está de volta. Nós chegamos a um minuto, a um momento importante demais. A Fabiola Heifert conseguiu descobrir com exclusividade o sexo do suposto terceiro filho de Neymar. Eu estou ansiosa. Fabiola! Nós vamos revelar agora. Mas assim, calma, que não é assim que eu vou revelar não, logo de cara. Primeiro a gente vai fazer aqui um... Vai, é chá? A gente vai ter um chá revelação aqui. E vai ter votação para saber os ingestos. Segundo uma pessoa próxima ali, a moça, o sexo do bebê seria esse. Ah, é. Vamos esperar nascer. Mas assim, é... Não, mas as fontes que você tem são quentes. Vocês estão curiosos? Eu vou. Eu quero saber. Então chegou a hora. A hora do desemparo. É pedido ou menina? Cadê? Ele já tem um menino e uma menina. É pedido ou menina? É pedido ou menina? De repente vão ser gêmeos, um de cada sexo. Ai, que susto. Eu acho que o cadê. A gente vai fazer a garganta, a revelação. Eu acho que é menino. É menino? Você acha que é menino? Eu acho que... Ele tem um menino e uma menina, né? É, é, é. Eu acho que é... É outra menina. E você? Eu acho que é menino. E você, Judinho? Eu acho que é menino. Eu também acho. Então tá. Pode... Pergunta aí se pode ser agora. Atenção. Peraí, peraí, peraí. Fabiola, faltou a você. É menino? Ah não, você já sabe. Eu não vou falar porque eu sei. Já pode ser agora ou não? Pode ser agora, ó. Peraí, peraí. Peraí porque a audiência tá super alta agora. Opa! Nós estamos vivendo uma das maiores audiências. Como é que é? É menino, é menino. É menino. Ai! Eu vou dar um recado antes. Nós estamos vivendo uma das maiores audiências da TV. Deixa eu segurar por mais dois minutos porque tá muito bom. Menino ou menino? Olha o ursinho pra você. Só eu que tá chegando agora, Fabiola. Só eu que é menino? Posso? Fabiola tem uma fonte. Só pra eu contar aqui, é papo sério. A Fabiola tem uma fonte. Eu falo se é um homem ou uma mulher. Mas enfim, é um amigo ou amiga muito ligado à família do Demar. Tá sempre lá. Tá ligado à família da moça. Ah, da moça? Da moça. Ela tá sempre lá. Porque a família tava me contando. Tá sempre lá, aquela coisa toda. E só pediu pra não falar quem é. Não vamos falar. Mas que já sabe. Ela ouviu. Ouviu da boca da família. Qual é o seu? Então, agora... O zum zum tá rolando lá entre a família e a gente fazer aqui. Ó, vamos fazer aqui. Ai, 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 ai. Chá revelação. É tinto, é menina. Ai, ai, ai. Chegou a hora. Oi, menina. É menina. Menina, é menina. Menina, acertei. Mais uma. Nossa, o primeiro chá revelação aqui da Hora da Venenosa. Eu acertei. Olha aí. Então, ó, gente, gravem bem. Vamos ver, né? No dia de hoje. Nós vamos resgatar essa imagem. Daqui a quantos meses? Não, não sei se ela vai fazer o próprio chá revelação dela pra família. Agora não resolve mais. Mas se você quiser esse recorte, colocar no seu Instagram, você pode usar também. Qual que é o nome dela mesmo? Kimberly. Kimberly. Amanda Kimberly. Conhecida como Kimberly. Ela tem um jeito, assim, de uma menina bastante bacana, inteligente, né? Gente boa. É verdade. Agora o Neymar poderia se cuidar um pouquinho mais, né? E eu vou falar, saiu até lá na coluna do Léo Dias que a família dele não tá apoiando ali o Neymar, né? É, mas vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai pôr o menino de castigo? Vai, menino do Neymar, castigo. Vai pro filho. Não tem muito o que fazer, né? Vamos ver, vamos esperar aí. Pode ser ter calma. Fazer o teste de DNA pra ver se é filha dele mesmo. Ah, mas ele vai fazer o teste, é verdade? Ah, ele vai. Ele não pode se negar. Se ela entrar na justiça, ele não pode se negar. Porque se não, considera que é pai, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Não, mas claro que ele vai fazer. Mas eu digo o seguinte, ele que pediu o teste, ele tem alguma dúvida? Ah, claro, né? Ele não tava somente com ela o tempo todo. Ele vai querer o... Rico do jeito que ele é, ele vai querer... É o DNA. Não, não, não. Ele não tava só com ela, mas ela não estava só com ele. Tem um amigo meu que eu conheço que nem rico é e fez o DNA. Mas é porque aquele tem um amigo lá. É porque aquele teu amigo lá, ele desconfiava, né? De um tipo de... É porque ele não era o único. Não, 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 mas é que... Se conhece também. Esse amigo nosso, mas a criança parece ser coelha, é a cara dele. É. Tem até um jeito. Ah, mas eu pensei assim, se foi ele que pediu. De repente, tudo bem, mas eu não sei se você estava só comigo. Foi um pouco deselegante, talvez. Mas eu acho que... Tem uma forma menos traumática disso, né? Não, eu acho que ele bate o Jô ainda, esse ano. É. Não, o Jô já tá com oito filhos. Você acha que ele vai bater o Jô? Calma, tudo pode acontecer até o fim do ano. O Leonardo, né? Que notícia do Leonardo. É. É. É.